Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é para contar um pouco sobre o Papo de Paisagista e como você pode participar dessa comunidade que vem crescendo e conquistando cada vez mais pessoas, mais parceiros e muito reconhecimento no setor do paisagismo. Antes de falar como participar e explicar sobre essa experiência, eu preciso contar por que estamos aqui. O Papo surgiu de uma necessidade minha, como profissional paisagista, de conexão, de fortalecimento do ecossistema todo do paisagismo. E ele já tem três anos e ao longo desses anos, com a evolução do projeto e a chegada da Cris, que é especialista em marketing, esse propósito ganhou ainda mais força. A gente entende que o nosso compromisso não é apenas com os profissionais ou com essa rede de parceiros. Nosso propósito é sim valorizar todo o ecossistema do paisagismo, mas principalmente para que a gente consiga transformar a vida das pessoas e os ambientes pela conexão com a natureza. É um propósito, é esse propósito, é o elo mais forte para a gente e mais importante. A gente tem percebido também que os profissionais que chegam para o Papo também pensam dessa forma. É aí que a gente ganha força e alcance, porque juntos a gente vai somar, vai trocar muita experiência e vamos construir novos caminhos para essa profissão. Tão relevante para o momento atual do planeta. Esse propósito de crescimento, valorização do setor e transformação de vidas e de lugares, que a Ju comentou, é ele que guia nossas atividades, os benefícios que a gente vem criando e oferecendo para quem participa da comunidade. E a gente pode organizar essas atividades e esses benefícios em três pilares. O primeiro é o networking. Então aqui entra o fato do Papo ser uma rede de nível nacional, com alcance em todo o Brasil e com profissionais de todas as regiões. Isso gera uma diversidade que é muito interessante, muito rica, positiva para todo mundo. Dentro dessa frente, a gente pode criar ações presenciais, ações online também, exatamente em função dessa nossa abrangência muito grande. Mas, principalmente, não é só entre profissionais e paisagistas que acontece a conexão e o networking. Ele acontece também para paisagistas e as empresas do setor. A gente entende que é muito importante construir esse diálogo. E o segundo pilar é o aprendizado. Então, falamos de networking, agora a gente vai para o aprendizado. O aprendizado, a gente sabe da dificuldade que é um profissional construir sua formação, se manter atualizado nesse setor, por questões da multidisciplinaridade dessa profissão. Então a gente promove diversas ações voltadas para a aquisição de conhecimento. Seja por experiência em visitas técnicas, em aulões com especialistas, ou até mesmo uma rede vasta de parcerias com escolas que são parceiras do papo, escolas técnicas, cursos livres, pós-graduação. E a nossa comunidade tem acesso a essa rede. Então, só alguns exemplos, mas aqui a regra é a seguinte. A gente não pode parar de aprender nunca. Ninguém sabe o suficiente para parar de aprender nessa vida. E por último, e não menos importante, é o pilar de negócio. O papo assumiu a posição de ser um hub no setor de paisagismo. Então, a gente conecta profissionais e empresas desse mercado. Constrói uma ponte, falando sobre produtos, serviços, necessidades, demandas, expectativas. E assim, aos poucos, a gente vai fortalecendo a relação entre as duas partes, gerando uma troca e um diálogo que tem ajudado os dois lados a crescer e construir novos negócios. Outro ponto importante que a gente quer falar brevemente aqui nesse vídeo, porque a gente sabe que gera muitas dúvidas, é Ok, me conectei e quero participar. O que eu tenho que fazer? Para participar da comunidade, você precisa fazer sua assinatura. E atualmente a gente oferece três modalidades de assinatura. Assinatura de futuros paisagistas, que é a mais recente. Para quem está ingressando na profissão e quer acelerar o processo com ferramentas de networking, com oportunidade de aprendizado e acesso a parceiros, a nossa rede. Então, esses profissionais que estão começando, às vezes muita gente em transição de carreira, profissionais que estão escolhendo uma profissão agora. Então, o lugar é a assinatura de futuros paisagistas. Tem a assinatura de paisagistas, essa já é para os profissionais atuantes do mercado, que também tem uma gama de benefícios e acessos diferentes em alguns pontos dos futuros paisagistas. Esse é onde se deu a origem do papo. O papo começou com essa assinatura. E depois, aos poucos, a gente foi observando que a gente precisava ampliar. E a terceira assinatura, ela foi criada para atender a demanda de conexão e posicionamento das empresas que atuam no setor. Então, nós temos uma assinatura que é de assinatura fornecedor, onde essas empresas entram para o nosso banco de fornecedores e recebem, participam de algumas iniciativas com papo para ajudar no posicionamento, na comunicação de produtos e estratégia da marca. Então, é isso. Para fazer qualquer uma dessas assinaturas, é muito simples. O processo acontece todo aqui no site. Você escolhe o tipo de assinatura que é o mais adequado para você, a duração, a forma de pagamento. Faz tudo. Quando você assina, você recebe um e-mail com todas as instruções para acessar a área do portal, onde ficam os conteúdos exclusivos, área de desconto, canal de dúvidas com especialista. Você recebe o link para acessar o grupo que acontece no dia a dia, né? Aí, você vai tirando dúvida e conectando com outros profissionais. Você também vai receber link para criar seu perfil no site, para subir seus projetos na galeria. E, à medida em que as reuniões e eventos foram acontecendo, você vai receber todos os comunicados e convites para participar. Vocês vão ver, é muito simples e prático. E a única coisa que eu falo com todo mundo que chega é, se joga, vem de cabeça, vem aberto, preparado para trocar, que a gente só tem visto coisas boas. E como é difícil para a gente contar como é a experiência como assinante do Papo, a gente escolheu aqui alguns depoimentos de paisagistas, para que vocês possam conhecer um pouquinho da transformação que vem acontecendo com eles. É isso. Se essa mensagem fez sentido para você, vem para o Papo e se joga. Oi, aqui é a Gabi Pilege, do Jardineiro Fiel. Eu queria dizer que eu estou desde o começo no Papo de Paisagista e tem sido realmente um prazer fazer parte dessa comunidade maravilhosa. É uma comunidade de troca, de aprendizado, que a gente está junto de colegas maravilhosos. Quando a gente tem uma dúvida, a gente sabe que a gente vai ser ouvido. Cada papo que a gente tem com um especialista enriquece o nosso dia a dia e acaba contribuindo até para a gente mudar o jeito de pensar, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente até elabora projetos muitas vezes, tem mudado. Então, eu só tenho a agradecer. Oi, gente! Eu sou a Luciana Bakesk, paisagista da Finto Paisagismo, de Joinville. Sim, sim. Eu quero falar um pouco sobre a minha experiência no nosso Papo de Paisagista, esse grupo colaborativo maravilhoso, que eu participo desde o início e que começou. Eu adoro participar desse grupo. A gente tem uma série de paisagistas, profissionais da área, produtores. A gente tem esse WhatsApp, a gente tem nossas reuniões quinzenais, a gente tem várias palestras online para quem participa do Papo. E, realmente, é uma troca super rica. Pelo WhatsApp, um manda foto para o outro de planta, de dúvida técnica, de praga, enfim. É super rico essa troca de experiências práticas mesmo, do dia a dia, que, geralmente, às vezes, a gente não tem com quem falar, com quem conversar. Então, realmente, a gente consegue fomentar o mercado, trocar experiências. De fato, de uma coisa de forma rápida. E todas essas reuniões também, que a gente bate um papo sobre o nosso, sobre o mercado, sobre como a gente, como o caminho, o paisagismo, qual o futuro da nossa profissão. É super rico. Enfim, eu acho que é um grupo que só tem a crescer, que agrega demais para a profissão, para o nosso grupo. E eu venho aqui convidar todos que participem. Quem ainda não faz parte, entre. Realmente, é uma troca incrível. Vale muito a pena. Só nos motiva a estar cada vez mais nesse mercado maravilhoso e participar e trocar experiências. Quanto mais a gente troca e a gente aprende com o outro. E é isso. Um grande beijo a todos. Estão todos convidados. Venham fazer parte dessa rede. A gente somando vai ser bom para todo mundo. E está feito o convite. A gente espera vocês na rede Papo de Faisagista.